É treta, é babado, barraco e polêmica na madrugada, a Gisele surtou, tá? Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gino Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, aquele resumaço completo de tudo que rolou na formação de roça. E é claro, as tretas da madrugada você vai entender tintim por tintim em ordem cronológica a partir de agora. Então já vem chegando macetando seu dedo no like, porque ele é super importante e faz toda a diferença. Aquela meta babado de 5 mil likes pra esse vídeo, hein? Então eu conto contigo, deixa o seu joinha aí, porque ele é super importante. Lembrando que eu tô ao vivo hoje por aqui, meio dia e 7 horas da noite, combinado? Então tá combinado. Pois muito que bem, deixa eu te falar então todos os babados, tá? Por quê? A gente tem uma roça formada e a roça é essa daí, né? Formada não, porque teve a formação, mas que tem a prova do fazendeiro. Você entendeu? Aí a gente tem aí, o que que aconteceu, tá? Qual foi o babado? O Sasha soprou no resta 1, a Vanessa foi puxada pela Suellen e vetada pelo Sasha. O Yuri, né, foi pelo fazendeiro e a Suellen pela casa. E isso é quem tá aí nessa roça, a quarta roça da temporada que foi formada ontem à noite. É claro que a indicação do Zé Love pro Yuri não foi, né, surpresa pra gente. A gente já esperava que isso fosse acontecer, mas a gente não esperava mesmo eram as tretas que viriam depois, né? Pois bem, Zé Love indica então o Yuri pra fazenda, dá ali todas aquelas justificativas que ele dava. Mas isso aí não é nada muito importante, tá? Por quê? Vamos lá. O Albert usou a chama laranja pra vetar todos os votos da Fernanda. E com isso, ela, né, que sequer via chance de ir pela casa, ficou em uma posição mais confortável ainda. Porque o Sidney Sampaio era o dono da chama ali, né, do lampião do poder. Ficou com o poder branco e deu o poder laranja pro Albert, que era aquele que a gente conhecia, tá? E aí ele usa a chama branca a favor dele, que ele tinha a opção de deixar a casa sem água quente por 48 horas pra levar 10 mil reais pra casa. E ele prontamente aceitou e ainda brincou que possuía muitos boletos pra serem pagos, tá? Bom, Suelen foi a mais votada da casa, levou aí 10, 11 votos. E aí é claro que ela comentou. E ela fez mais ou menos como ela já tinha dito que faria ao longo do dia, tá? Que não ia rebater todos, todos os votos que ela tava recebendo. Que ia rebater só alguns. Esse foi o posicionamento da Gisele durante a... Da Gisele não, da Suelen durante, né, a formação de Roça, tá? Pois muito que bem. E aí o que ela disse? Quem são essas pessoas que falaram de educação só por causa de alguns palavrões que eu falo? Nunca acordei destratando ninguém, sendo mau caráter. Se eu tiver que continuar na casa, sou humano e posso melhorar. Se eu sair, tem um caminho incrível lá fora. Se eu sair daqui por causa do meu jeito e das minhas respostas, graças a Deus. Vai ser por uma arrogância. Não vai ser porque sou racista, intolerante, religiosa, gananciosa, invejosa, mau caráter, agressiva com mulheres, por nada disso. Vai ser por algo pequeno que eu posso mudar sobre mim, tá? E antes disso, ela chegou a pedir desculpas pra Babi, tá? Por ter chamado ela de comidinha de macho. Isso porque ao longo da madrugada, ao longo do dia de ontem, ela teve isso daí confrontado, né? E o pessoal disse que ela realmente falou. E aí ela acabou, então, né, assumindo que fez isso com a Babi. Que falou, de fato, então, isso pra Babi. Coisa que ela disse que não lembrava. Mas agora ela acabou, então, pedindo desculpas à Suelen pra Babi, tá? E aí a senhora Babi, em algum momento eu falei essa palavra que foi dita. E eu não me lembro até porque perguntei pra Raquel. Eu te peço desculpas porque não sou do tipo de diminuir mulher ainda mais pra macho, tá? Nisso, ela e o Albert já discutiram. A Suelen e o Albert já discutiram na roça. Ele alegou se sentir constrangido com os xingamentos mais sexuais, assim, que ela acaba falando, tá? Ele disse que ele... E aí o Albert falou, eu sou uma pessoa que tenho 55 anos. Fui criado na base da educação e do respeito. Aqui a gente vive numa diversidade na qual eu entendo todos, a história de cada um. Pra mim é inaceitável, eu como homem, ouvir da boca de uma mulher conteúdos sexuais. Não apoio isso. Suelen é uma mulher que quer ter razão, perdendo a razão. E tem discursos reativos, que só ela fala. É mentirosa porque ela falou pra mim a questão da Vanessa. Pode falar palavrão porque eu também falo. Agora, conteúdo sexual baixo nível, que constrange o homem, ela gosta de provocar sempre. Esse é o jogo dela e eu quero ela longe daqui porque não estou acostumado com isso. Não faz parte da minha cultura e tem pessoas que andam com ela que vão concordar com o que eu tô falando. Ele não mentiu, né? E aí disse, é o jeito que ela impõe em todos, até com o grupo dela, ninguém fala, fica só escutando. Eu não quero que melhore pra mim ou pro jogo, quero que ela melhore pra vida dela. E aí a Suelen não gostou e ainda disse, né? O que você tem a ver com a minha vida, garoto? Você nem me conhece, seu macho. E o Albert, família brasileira, desculpa, é vergonha a lei, é isso. E ela rebateu, família brasileira, me desculpe, a gente tá vivendo aqui em 1799. Bom, daí a Flor, né, foi confrontada ali também, por quê? Tá, aí o pessoal tem ali a votação, aquela coisa toda. Então a Suelen acaba indo realmente, né? Então, por todos esses votos, o Yuri chegou a reagir, a indicação do Zé Love também. Diz assim, ó, tenho certeza que o público tira e coloca daqui, tenho certeza que vão votar com carinho. Eles tão vendo, sabe da minha índole, quem eu sou, eu sou tão, então eu tô tranquilo, tá? O Zaque votou na Suelen, a Gisele votou no Juninho, né? O Juninho disse que não esperava o voto dela. A Vanessa votar na Suelen. Tinha prometido um grande discurso, mas não aconteceu isso, tá? Muitas pessoas falaram que eu não tinha jogo dentro da casa, mas eu joguei sim. Tanto que em um mês não tinha levado voto, nunca tinha ido pra Baia, nunca tinha sido indicado pra fazendeiro. Pra isso, eu me isentei de conflitos e tentei lidar bem com todo mundo da casa, tá? Aí, a Vanessa ainda falou, Sasha, querendo ou não, tu tá nesse grupo aí. E o Sasha, não, eu não tô. E ela tá assim, a minha visão é essa, tá? Aí a Gisele ainda disse assim, ó, você tá sendo bancada pelo Edir Macedo na fazenda de férias. E a Vanessa, não, eu não tô de férias. E a Gisele tá assim, dormindo o dia inteiro, comendo seis ou sete refeições por dia, tá? A Vanessa não concordou, disse que se posicionava assim do jogo e tal. E aí, a Vanessa falou que ela se posicionou dentro do grupo do Zé Love. Aí a Gisele disse que ela foi falar mal deles pra ela, falou que era mais feliz com eles na academia e tal. A Vanessa disse que nunca falou isso, a Gisele disse que ela falou sim, tá? E aí, o Sidney também teve ali uma treta com o Sasha durante a formação de Roça. Ele disse que não acredita na generosidade do Sasha de oferecer a cama dele pra ele no intervalo e dar uma piscadinha pra ele porque ele tá com o Lampião. E aí, o Sidney começa a levantar essa questão de que o Sasha tentou prejudicar ele no Lampião, dando uma piscadinha pra ele perder o poder. Tem gente achando que o Sidney tá obcecado pelo Sasha, que isso não tem nada a ver. Bom, aí foi a vez da Camila, que votou na Fernanda, o Fernando que votou na Suelen, a Júlia que votou na Fernanda, o Sidney que votou na Suelen, o Yuri que votou na Babi, a Fernanda foi na Suelen também, tá? E aí, a Suelen deu uma discutida ali com o Fernando e tal, aí o Albert também acabou votando nela, eles deram uma breve discussão como a gente já esperava. E aí, a Flor votou na Suelen também, tá? E aí, esse voto da Flor votando na Suelen rendeu polêmica. Por quê? Porque o pessoal, depois da votação, foi lá e confrontou a Flor no quarto. Por que que confrontaram a Flor? Exatamente por causa dessa votação dela, tá? Porque a Flor, dessa fala que ela teve durante a roça, sobre estar votando na Suelen pelo fim dos grupos. Ela explicou, mas não adiantou, tá? A Flor disse, ah, o que eu quis dizer, e o Love pareceu que você queria acabar com o grupo, Flor. E a Flor, um por um, até sair todos eles. Não falei isso, mas foi o que eu quis dizer. Vocês não entenderam? E o Zaque, até os deles olharam assim pro lado. E o Love, flor de coração. Você tem que entender que a partir do momento que não participar do grupo, você vai pra roça e vai ser a mais atacada. Você é a mais atacada. E aí, ela, eu sei que vão levantar questões antigas, que eu sobro no resto a um. Eu quero que saiam todos pra acabar com isso de grupo. Por isso, minha estratégia era votar na Su, pra acabar com tudo isso de um lado. Minha mãe sempre falou, pra bom entendedor, boa palavra, basta. Daí, ela quer acabar com os grupos votando com o grupo. Tá bom, então. Essa é a flor maluca, né? Aí, teve a treta da Vanessa e da Suelen. Então, termina a votação, tá? O Yuri é indicado pelo fazendeiro, a Suelen foi a mais votada, a Vanessa foi puxada da baia, e o Sacha sobrou. Eu acertei a formação de roça, né? Ah, você que lembrou de mim que eu sei. Acertei a formação de roça. Pois bem, o pessoal volta pra sede, e é aí que a treta da Vanessa e da Suelen começa a acontecer, e elas acabam brigando, tá? Por quê? Depois da roça, a Vanessa foi confrontada pela Suelen e pela Camila, por terem negado tudo que disse sobre o grupinho, enquanto tava brigada com eles. Porque a gente sabe que a Vanessa falou mal, só que as meninas não... A Vanessa nega, e as meninas jogam a merda no ventilador, pra ela assumir os próprios erros, né? E a Vanessa não tô fazendo nada. Aí a Camila bateu na mesa. Plaf! Que isso, Vanessa? E ela, você quer bater na mesa? Eu também sei bater, você vai quebrar as coisas aí. Aí a Camila, poxa, Vanessa, falar que não tá fazendo nada, você vai ter a cara de pau de falar que eu não falo nada da Babi e da Fernanda? E aí a Vanessa, eu tava chateada com elas, mas não falei cobra, nem vem. Aí a Suelen, é querer realmente colocar toda a situação numa pessoa só. A única pessoa que cheguei pra falar alguma coisa foi com a Flora, pra saber que ela tava pressionando você, que era pra deixar você fazer você o que você queria fazer. A única coisa que falei foi isso. Todo mundo falava, eu acho ela sonsa, ela mia. Aí a Vanessa acabou de confirmar o que eu falei. E aí a Suelen não gostou, tá? E a Vanessa realmente falou do grupinho, né? E aí a Suelen, mas calma aí, não vem esnobando agora achando que tá por cima da carnista, não. Dá uma segurada que quando eu tava sentada lá chorando na cama porque as suas amigas tinham virado as costas pra você, foi a única pessoa que cheguei pra você e falei, você tá se mostrando uma pessoa diferente do que eu via. Segura o que você fala, banca o que você fala. É nisso que elas tão brigando e tretando exatamente por essa situação e o Albert aparece. E aí quando o Albert aparece, ele entra no meio porque foi o responsável pra contar pra Vanessa que escutou ela sendo culpada por entupir o vaso. Porque daí quais são as brigas com a Vanessa, né? As tretas com a Vanessa são exatamente por isso. Eles falam que ela que ela acaba brigando, né? E que ela foi falsa porque a Suelen falou pra Vanessa, né? Eu sempre fui muito coerente nas coisas que eu falei pra você. Não vem me esnobando agora achando que você tá por cima da carnista. Não, dá uma segurada. Ela fala isso então ali pra Vanessa. E aí elas começam a discutir, começam a falar sobre se a Vanessa foi falsa ou não foi falsa, qual foi a situação da Vanessa. E aí vem à tona a história dela ter entupido o vaso. E aí por que o Albert se mete? Porque foi o Albert que contou pra Vanessa que a Suelen falou que a Vanessa entupiu o vaso. E aí depois lá pelas tantas na madrugada ela assume que entupiu o vaso. Mas que foi só uma vez, tá? Quem que nunca entupiu o vaso uma vez? Bom, aí o Albert entra nessa treta toda e aí o babado pega preço, tá? E aí o Albert falou se eu estiver mentindo eu empenho o meu jogo. Empenho o seu jogo. Empenho o seu jogo se você não falou pra mim que ela entupiu. Eu tô empenhando o meu mentirosa sem caráter e a Suelen o problema é seu 5 sem caráter é você porque mundo mentiroso. E o Albert fala que você quer sair na quinta-feira se estiver mentindo e a Suelen eu vou ter que falar o que você quer que eu fale? Empenho o seu, o problema é seu. Depois do debate eu nem me dirigi a você. E aí eles ficaram ali naquele bate-boca naquela gritaria. O Albert realmente fica muito pistola, tá? E aí o... eles ficam ali tretando muito o Albert então reafirma que foi a Suelen que falou pra ele que a Vanessa tinha entupido o vaso e aí o caldo começa a entornar um pouco mais. Por quê? Porque o Sasha também fala pra Vanessa. Uma vez você veio falar comigo e falou assim o que você falou da Fernanda ela faz sim fica distorcendo as coisas inventando. E aí a Vanessa disse que ela não falou do Sasha, tá? É o que ela fica falando. Só que a Vanessa falou sim. O pessoal da internet já puxou o VAR e a Vanessa falou pro Sasha que a Fernanda faz inferno e intriguinha. E o Sasha respondeu dizendo que sabia disso e a Vanessa disse que ela teria mania de perseguição. Tá? Bom, aí o Sidney e o Sasha se estranharam também isso porque eu já tinha falado pra vocês sobre o climão deles ali na hora da própria votação por causa da piscadinha daquela coisa toda e aí o Sidney acha dessa questão dos dois e aí eles acabam se estranhando. Por quê? Porque o Sasha foi tirar a satisfação sob esse motivo do Sidney ter afirmado que ele piscou pra ele durante a formação de Ross. E aí o Sidney falou não falo mais curtigo por favor não dirige mais a palavra pra mim acho um jogo sujo acho que você é baixo se quisesse me respeitar não piscaria pra mim na hora do Lampião e o Sasha eu pisquei pra você? Tá viajando? Acho que eu pisquei por quê? Que eu queria que você me salvasse do Lampião? E o Sidney eu caguei pra você começa a lembrar do que você faz tá? E aí o Sasha falou em algum momento eu tentei fazer acordo com alguém de alguma coisa tu tá maluco? Tu tá doidão? Bom aí nisso o Sasha foi cobrado pelas meninas e aí realmente parece piada a essa altura do campeonato depois de tudo que aconteceu por quê? O lance é o seguinte tá? Eles estavam por ali e tal e aí o Sasha acaba então sendo cobrado pelas meninas ele vai ali pra conversar depois dessa depois dessa dessa treta toda né? E aí o Sasha foi cobrado tá? Por quê? Por não ter vetado a Vanessa da prova do fazendeiro porque no início da cozinha a Suelen esbravejou sobre o assunto tá? Então as meninas falam por que você vetou a Suelen? Porque ele veta a Suelen então hoje da prova do fazendeiro participam o Yuri a Vanessa e o Sasha o que você quer que vença? Já me conta aqui nos comentários porque eu quero saber tá? Pois bem aí o Sasha aí o ela falou sobre isso né? E aí a Suelen se defendeu as meninas também falaram aí o Sasha disse assim ó o Sidney falei que pisquei pra ele como se eu quisesse alguma coisa de lampião e a Camila Sasha quero falar com você depois tô com raiva de você que não quero nem ouvir sua voz a Camila disse e o Sasha fica à vontade pode ter a raiva que você quiser e a Luana Sasha tu sabe que se a Vanessa voltar ela te bota e a Camila vai ferrar com todo mundo e o Sasha quem ficou me agredindo a semana foi ela não foi a Vanessa no caso a Suelen e a Suelen que semana inteira foram dois dias você tem problema de tempo tem três dias que eu não olho na sua cara aí a Camila é tu não pensou em ninguém e o Sasha ninguém pensou em mim na hora de me esculachar e a Camila tô falando no Gui e no Yuri e o Sasha mas eles não votaram em mim e a Suelen mas você não defendeu eles e o Sasha vou ter que defender eles o Gui não tava na roça e a Camila olha aí o bobão a Camila falou pro Gui né e aí a Camila mas se a Vanessa voltar vai botar ele ou o Yuri daí mais tarde foi a vez da Flora então a conversar ali né com as meninas e expor toda a situação do que ela tava pensando dessa história e aí ela fez a mesma exigência com o Sasha tá mas ele foi curto e grosso quando disse que não foi beneficiado ou privilegiado por elas em nenhum momento então elas cobraram mas acabou se dando mal por quê? porque ele não arrengou pra nenhuma delas né ele acabou dizendo realmente aí sobre essa questão que não tinha nada a ver e que elas também abandonaram ele ali no resta 1 aí o Fernando provou também que foi super falso nessa madrugada ele mais uma vez derrapou no jogo ele quase chorou ao pedir desculpas pra Suelen durante a formação da roça e confessou que ele se sentiu pressionado pelo grupinho pra votar nela com quem ele tem boa afinidade aí a Suelen mas já foi já passou vocês só foram no efeito manada e não param pra pensar sabe aí o Fernando eu fui a pessoa que rebateu e falei acho que a gente tem que votar orgânico nessa semana e ficaram me pressionando aí chegou a Vanessa falando que vocês iam agrupar e cobraram o meu voto bom daí teve o Sidney e a Gisele também porque antes de dormir os dois conversaram ali no banheiro enquanto ela xingava o ex-companheiro de grupo ali tá o Sidney mencionou que sentiu que o Satcha tava querendo prejudicar ele com a polêmica a dar piscada durante a formação de roça então mais uma vez o Sidney fala a respeito disso com o pessoal por ali tá e aí o que que ele disse a Gisele falou que bicho sem vergonha cada vez ele piora e o Sidney ele só piora sempre com sorrisinho sempre com sutileza e a Gisele ele não consegue alterar a voz até você consegue e o Sidney se acredita numa pessoa assim é porque tá tudo maquinado é frio porque é premeditado e é por isso que não chega ninguém ele pensa dez vezes no que vai fazer e chega lá calminho eu sou intenso mesmo e cara o que fazer com os meus dez mil é o tempo todo maquinando como ele te leva pro lugar e te deixa na armadilha armada se você né ficar por ali bom o Albert ainda contou que o Fernando pediu desculpas então lá na área externa ele falou o Fernando pediu desculpas quase chorando pra ela falando que não queria votar e ela falou por que você não tem livre-arbítrio o Gilson balançou também eles se queimaram porque não tem posicionamento aí o Zé o engraçado é que quando estavam fuzilando a gente chamaram a gente até de burro ficamos num grupinho pequeno e excluído tá nisso a Vanessa fala então né bizarro o Sasha não ter vetado a Vanessa da prova aí o Fernando acha que ele pensa que a Suelen seja mais forte e por isso e que teria votado tá e aí a Camila nesse papo ali com o Fernando ela chegou a falar cara como mulher mente olhando na nossa cara Fernando juro por Deus o tanto que essa Vanessa falou mal daquelas meninas no caso da Babi e da Fernanda não tá no gibi tá e aí o Fernando fala a respeito disso as meninas continuam ali revoltadas com o Sasha a Camila fala então pro Sasha que não queria nem ouvir a voz dele e tal e depois eles começaram a se organizar pra dormir e aí a Júlia disse que quando tocasse o sinal da Baia ela ia correr pra pegar as camas porque tá a treta das camas né e aí quando a Júlia foi descer pra esperar o toque da Baia e pegar a cama a produção deu alerta que não podia se ferrou se ferrou bom de outro lado a gente tem um grupinho reclamando então de forma paralela da Flor por causa dessa postura dela né aí o Zé toda a roça ela fica assim e na hora de salvar ela ela não fica bolada não ela é a única pessoa que devia querer grupo porque a hora que ela ficar assim ela vai pra roça tá a Flora então consegue chegar na Baia antes e da Vanessa pega a cama ali que ela queria pegar a Vanessa não fez muita questão da cama não tá só perguntou onde o Sacha ia dormir e aí ela foi pro chão e era isso bom daí estão ali na Baia se ajeitando e o Sacha pergunta pra se as meninas realmente acreditavam que ele não ia vetar a Suelen ele aproveita aquele momento pra perguntar e aí a Júlia falou achei que por causa dos meninos porque se a Vanessa voltar vazendeira ela pode botar o Gui e o Sacha gente a Vanessa votou em mim semana passada disse que votaria em mim essa semana de novo mais fácil ela me botar do que os meninos e a Júlia então tá bom até botar você os meninos e o Sacha e a Suelen não me botaria porque quem é a pessoa que ela tá discutindo mais nessa casa aí a Júlia é bom agora ela botaria o Albert tá e aí a Flora fala que ele não tá pensando no geral tá pensando só no dele e o Sacha falou assim como pensar no geral e a Flora em mim na Júlia no Gui e ele tá gente mas vocês pensaram em mim não resta um não pensaram e ele fala isso reforça isso pra elas lá na Baia tá aí o Sacha disse que tão usando o argumento que ele só pensa nele mas que se ele realmente pensasse só nele ele teria vetado o Yuri da prova do fazendeiro né porque em tese pode ser o mais forte e aí o Sacha falou Sidney virou um alvo fortíssimo pra mim agora e a Flora acha o burrice e o Sacha virou uma das minhas prioridades tá ali no top 5 daí a Júlia e disse que não quer que a Vanessa seja fazendeira porque ela vai ser um pão mandado vai fazer tudo que o grupinho quiser e aí a Flora disse que o Sacha podia ter pensado no geral na hora do veto tá e aí ele reforça dizendo de novo que elas não pensaram nele ali na hora do resta 1 tá bom a Camila depois estava conversando com a Fernanda sobre essa situação da Vanessa e aí a Camila falou vocês não são bobas e sabem que não dá pra confiar nela no caso da Vanessa e a Fernanda a Babi é um pouco bobinha ainda e a Camila ah Babi nessa altura do campeonato vocês tratem ela bem não deixem ela sozinha pra ela não ganhar a VT de vítima mas confiar nela de olhos fechados não dá isso que me dá ódio eu e a Flora falamos gente essa história dela tá estranha não vamos jogar com ela agora e a Su falou não gente tadinha ela tá sozinha e ficou dando uma chance abrindo o coração então ela começa a fazer a caveira da Vanessa pras meninas tá pois muito que bem daí o Sidney no final da noite também teve uma tretinha ali com o Sasha dizendo pro Sasha não dirigir mais a palavra dele que acha jogo sujo que acha que ele é baixo que se não quiser respeitar não piscaria pra ele na hora do Lampião e aí né eles tem aquela discussão ali falando a respeito disso tá bom o negócio rendeu né foi babado hoje a noite tem prova do fazendeiro é claro que eu vou estar de olho tudo isso e muito mais e volto ao vivo meio dia pra gente comentar todas as histórias e muito mais tá antes de sair deixa seu like te espero ao vivo meio dia e 7 horas da noite até daqui a pouco tchau tchau